Meus amor, tô saindo com o Tonho pra gente fazer um vídeo na cidade Fizemos almoço hoje, fomos com a praia assim, não filmei não Deixei o celular em casa carregando Tirar o óculos pra falar com vocês Ai, ai, eu não tenho costume de usar o óculos, o óculos Saí pra rua, né? Fui tomar um banho, nós tomamos um banho de mar Olha como eu tô vestida, meus amor Igual mulher de praia Mulher que vive em região dos lados Botei um brincão, lavei o cabelo, chegamos da praia Agora nós vamos dar uma volta na rua e vou mostrar algumas coisas na rua pra vocês, tá bom? Vamos lá então Amor, cheguei na rua, é pena que não dá pra vocês ver Tem mulher de biquíni de noite À noite, tomando banho, tão lá dentro da água, lá dentro, ó Estão tomando banho, tomando banho de noite na praia, eu nunca vi isso Tem casal sentado na areia à noite Só que eu não vou me dar o releço de sentar na areia depois que já tomei banho Então, eu queria mostrar pra vocês direitinho, mas pro lado de lá tá escuro Mas ali tem um monte de gente, é uma família sentada ali no escuro que eu não tô dando Não sei se daqui dá pra vocês ver que é um casal lá dentro da água Engraçado que nós chegamos aqui já como um tempo sentado aqui curtindo E eu tô vendo aquele casal dentro da água Tomar banho de noite Nem pensar, né, meu amor? Vamos dar uma volta então na beira da praia O Tonho tá ali O Tonho tá ali O Tonho vai ficar ali de releço um pouco Eu vou dar uma volta por aqui com vocês Pra ver se a gente... Ah, não, Tonho não Eu vou com vocês até lá na frente Vou dar uma volta na beira da praia à noite Aproveitar e bater um papinho com vocês, né, meus amor? Gente, eu tô vendo aqui um barquinho, coisa linda À noite também, como tá de noite, não dá nem pra mostrar direito pra vocês Mas aqui o pessoal acha tantinho pra ficar perto do quiosque assim quando fecha, ó Batendo papo Tô andando com o celular, mas tô de olho por lado A gente não conhece, a gente não sabe, né, meus amor? A gente não sabe E eu que ando olhando por lado Se não, cê anda Cê tá de bobeira falando com os amores Daí a pouco o celular some Então, eu vou Eu não sei que lugar que a gente tá, não Um botique ali De uma roupa bonita lá em cima Um vestido bonito Nossa Vou lá pra frente É casalzinho, namorando Eu quero aproveitar e fazer uma caminhadinha à noite na praia com vocês Mas vamos passar agora no lugar Vocês vão ver gente de biquíni Que tá passeando aí na praia O pessoal aproveita mesmo O pessoal daqui, eles são muito descolados Eles gostam de passear Gostam de tomar o banhozinho A moça lá, eles são de biquíni O pessoal tá aproveitando Aqui parece que é uma quadra, ó Parece que é uma quadra Olha a praia à noite Que coisa linda, meus amor Ah, eu resolvi trazer vocês aqui um pouco Pra visitar a praia à noite Muito dos meus amores Tem muitos amores aqui em Rio das Ostras Gente, sinceramente Eu não sei onde que eu tô Não vou andar muito não Me perder eu não vou me perder Porque eu vou nessa calçada E volto pela mesma calçada Então não tem como se perder Mas eu quero Dar uma volta Vocês sabem como é que é homem, né? Homem às vezes tá afim de passear Às vezes não tá Mas eu tô Aí eu tô e vim trazer vocês um bocado Então ele ficou lá no carro me esperando Olha lá, o pessoal deixa a bicicleta lá, ó E vai nadar Tô vendo um bocado de gente aí sentado na beira da praia Já tô com o look novo que comprei essa semana Camiseta nova, bermuda nova Tênis, ó como é que eu tô Vestido a caráter de mulher de praia De mulher que anda tudo descolado Bermuda Cinelo Às vezes anda até descalço Às vezes a gente vê mulher que andando de biquíni dentro dos comércios, meu amor Isso aqui é um pesão de amêndoa Gente Nessa cidade ninguém comia amêndoa Eu na roça Quando eu era criança Comia amêndoa dessa Terra quente é danada Foi da amêndoa Vou mais pra frente Pra mostrar mais novidades pra vocês Vou dar uma pausa aqui E vou lá na frente Acompanhando o barco Pra mostrar pra vocês Olha lá O pessoal saindo do barco Vieram lá do meio do oceano Saindo no barco Olha Barco com caravela Com vela, não sei Caravela, não sei Olha lá Igual aqueles barquinhos de papel que a gente desenhava, meus amores Olha lá Agora Muita coragem, né? A pessoa tem que aprender a nadar Eu pra entrar num barco daquele ali Se vocês não botarem o colete, eu não vou mesmo Meus amores Vim visitar um pouquinho a feira de arquezanato aqui em Rio das Oces E encontrei mais um amor meu por aqui Muito prazer Obrigada Obrigada, minha flor Beijo, meus amores Eu tô procurando aqui, meus amores Uma pessoa que trabalhou comigo em Barraquinha Que vende bonecas Mas eu acho que ele não tá aí hoje Você conhece o Paulo, que vende bonequinho? Ele não tá aí hoje, não Um amigão meu Vim ver ele Ele foi embora agora Ele já foi, né? Tá Já foi, já Foi embora Perdi Obrigada, tá? Oi Tá Eu venho outra hora então ver ele Obrigada Viu, meus amores Eu vim ver um amigo antigo Que a gente trabalhava de barraco em Friburgo Vou aproveitar que eu tô aqui Vou mostrar pra vocês Algumas coisas assim que eu vejo muito interessantes Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Olha, meus amores, isso aqui Olha essas bonecas luminosas Meu Deus, que coisa linda Meu Deus, que coisa linda Gente, eu amo crochê Eu amo coisa de crochê Olha que lindo Ai, que coisa linda Olha, gente Cacto de crochê Olha que lindo Que coisa linda Ah, eu tenho um joguinho de banheiro desse aqui Que eu ganhei de casamento Olha aí, meus amores Igual o meu Olha que lindo, gente Tudo de crochê Muito lindo Gente, eu não posso deixar de mostrar também A barraquinha Do meus amores Vou mostrar o trabalho dela Vou mostrar o trabalho dela Já que eu encontrei um dos meus amores por aqui Eu vou mostrar Vou mostrar o seu trabalho Ah, obrigada, gente Você trabalha com pneu Meus amores, pneu Ela trabalha com pneu O pneu ficou velho, meus amores Olha o que que vira Olha ali Gente, que coisa linda Olha isso Isso é pra jardim, não é? Olha, gente Pra jardim Olha aqui Que lindo, gente Olha aqui Olha aqui Uma caneca Tudo feito de pneu Gente, eu estou vendo o canal do YouTube, gente Segue ela Que coisa linda Isso ali também, não Essa aqui Olha aqui Olha isso, gente Faz um sucesso danado Meu Deus Isso aqui é uma fruteira? Essa é de palha de coqueiro Meus amores Palha de coqueiro Olha que coisa linda Gente, é coisa muito Aí você bota assim Isso aqui era uma árbitro Que eles desmontaram Meus amores Viu quanta novidade feita com pneu O pneu do carro ficou velho Se aproveita Tem mais coisa aqui Eu estou vendo outra barraca aqui Essa é minha Essa aqui é jornal Aqui Gente, eu estou suando muito Olha aqui, meus amores Feito com jornal Ah, não acredito Isso aqui é feito com jornal? Isso aqui é palha de coqueiro O que? Pai, você quer que ele viva Aquela madeira velha Que você joga na rua Meus amores Madeira velha Pau velho Que a gente joga fora Eu vou começar a pegar pau velho Olha só o que que dá Olha, meus amores Olha Gente, que coisa linda Olha lá, meus amores Fazendo propaganda do canal Do nosso canal Clarear Olha que legal Você aproveita tudo, né? Bandeja também Bandeja também? Bandeja Olha, meus amores Bandeja Com madeira velha Eu estou me entornando disso Olha o porta-tempero Nossa, adorei Isso aqui que lindo Fica sorte Gente, que lindo Gente, que lindo Vou falar agora do meu canal Pro resto dos amores da praça Eu trabalhei quatro anos na pracinha Lá em Triburgo Vou lá me apresentar, meus amores A cadela Ali Cadê? Deixa eu entrar aqui Dona Rúbia Ah, dona Rúbia Meus amores, mais gente me conhecendo aqui Agora Vamos lá na minha barraca Olha aí, ali, viu? É Agora eu vou mostrar mais algumas Barracas Barracas A diretoria lá da feira Vamos lá, então Muito prazer, meu amor Aqui, a minha barraca é essa Vou lá ver mais uma barraca Aqui Ah, eu já mostrei sua barraca Achá? Eu vi, eu vi Vi das sandálias, bonecas Olha o chinelo Olha o chinelo Olha o chinelo Olha que lindo isso, meus amores Olha aqui Olha Que coisa linda Só tem coisa boa Coisa linda É, gente Meus amores Olha o chinelo Portado Tem muita coisa linda nessa feira Porta Ué, tudo feito com as coisas do mar, ó Ela é do canal do YouTube Já aqui Meus amores, agora Qual é o seu nome? Eu vou filmar a barraca da Sandra Ali, vou mostrar Joelma, a linha você já filmou Joelma, né? A linha da sandália Então eu vou lá na barraca dela Pra você perceber As coisas lindas que ela faz Vou lá mostrar pra vocês Vamos lá Ó Nossa Aquilo ali é feito com telha, Sandra Aham Olha lá, meus amores Lindos, artesanato com telha Com madeira Tem de tela também, né? Tem tela Tá aqui, meus amores Prancha Olha que gracinha Pra você dar pra um rapaz Pra um menino de presente Pra decorar quarto de menino Coisa linda Muito linda, Sandra Eu sou péssima Eu sou péssima Partesanato Mas tem quem sabe, né? Pra isso tem os talentos Né, Sandra? Muito lindo o seu trabalho Agora eu vou ver o outro Bijuteria Tem a barriguinha Ela tem bijuteria também, meus amores Barraca aqui Bijuteria A maioria de sementes e miçangas Olha, meus amores De semente Olha, isso daqui é semente Meus amores Tudo de semente De miçangas Esse é a semente de açaí Olha E coco E esses que são de madeira Ai, meus amores Semente de açaí De coco E os detalhecinhos de madeira Olha que lindo Vou botar aqui um pouquinho Pra vocês verem Ó Ó Que lindo Chique mesmo Sandra do céu Você arrasa nas suas bijuterias E essa aqui, Sandra? Essa é linda Olha, meus amores Que cola linda Tudo de miçanga Tudo de miçanga, ó Dá pra você andar fresca De camisetinha E arrumada de colar É isso aí Tá lindo também esse verde Olha esse aqui Olha esse aqui Olha, meus amores Tudo coloridinho Nossa, Sandra Arrangou mesmo nas joias Nas bijuterias Tudo de semente e grão Exatamente Amei Tá aqui na feira, meus amores Agora Gostaram, meus amores Desse vídeo Desse passeio aqui Mostrando os artesanatos E depois eu vou vir aqui Pra ver meu amigo Paulo Que tem a barraca aqui É Eu trabalhei quatro anos Eu trabalhei quatro anos De barraca em Friburgo Do lado dele E ele acabou de sair Os quatro anos do lado dele Eu falei Eu vou lá ver ele Ele acabou de sair Mas eu volto outro dia Pra ver ele Tá Beijo pra vocês, meus amores Beijo, meus amores Beijo Tchau, moço Obrigada Agora nós vamos embora Agora a gente vai embora Encontrei um monte de amor Não esperava que fosse tão bom Esse vídeo Eu não esperava que ia ser tão bom Ah, meu pai Ganhei presente Meus amores Ganhei presente Pra nossa casa Linda, obrigada Meus amores Vou comer empadão Até empadão Vou comer aqui hoje Já ganhei Já dois presentes Meus amores do céu Eu vou comer empadão Ganhei presente Deixa eu segurar o presente Deixa eu botar pra cá Gente, que delícia que é Você ser amada Ser querida Ser reconhecida Por quem ama você Mesmo que seja pela internet Depois Vem conhecer a gente pessoalmente Que lindo isso Isso é muito gratificante Meus amores Comer um empadão Aqui Carteirinha de vacina Pra menina Pra menino Muito show Quer uma aguinha geladinha Muito lindo Não precisa assim não É só vir na barraca da casa Ela viu Vou lá comer meu empadão Quanto é tempo Antes que ela desiste De dar o empadão Ela falou que não desistiu não Gente, vamos provar esse empadão Não precisa não O empadão que tem em rir da zoz Pode ter certeza Ela vai dizer que ela faz Meus amores Eu vou avaliar Você sabe porquê Porque meu empadão É o melhor empadão Lembra que eu já falei Com vocês no vídeo Que o meu empadão Era o melhor empadão No Central Park Vamos ver Se o empadão dela Meus amores Parece com o meu Avô Prova Prova Ai meu Deus E agora Vou ficar até emocionada Isso é perigoso É melhor você sentar Porque Quer sentar? Tem cadeira aqui Não É eu sentar não Eu vou sentar não Eu vou ser vindo Meus amor Ai 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 Meus amor Lembra que eu falei Com vocês Que o empadão Não pode ter a massa Meia molhada O dela não tem É sequinho Igual o meu empadão Ó Viu Pelo menos Que delícia Meus amor Por pouco Morava nessa barraca O Tony Tá lá no carro Me esperando Ó Já tá de bom Lá pra fora Me esperando E eu lá E eu de papo lá E eu de papo Lanchei Tomei guaravita Comi empadão Agora Ir pra casa Né Botar o vídeo Ai como é que eu tô suada Meus amor Olha aqui Ó o Tony Aqui Tony morou Aqui no carro Bom Até amanhã Então Amanhã A gente manda Beijo pra vocês Tá meus amor A gente tá na rua Ainda passeando Ó Beijo pra vocês Até amanhã Bom domingo Bom começo de semana Pra vocês Meus amor Tchau 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 Tchau